Bom dia, minha gente! Beleza, Jajá? Beleza, papó? Beleza, Mimi? Eita, chuvinha boa! Aê sim, hein? Apaga! Au, trem! Fala, Mimi! Au, trem! Como é que Mineiro fala? Tete, 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 tete! Au, trem! Uai, sou! Au, mas chuva é fartura! Au, chuvinha boa! Deixa eu falar com vocês! Vocês pediram e o papai comprou. Sabe o quê? O livro do unicórnio! E agora eu vou contar pra vocês a história do unicórnio. Era uma vez um pequeno unicórnio. Olha ele aqui! Eita! É o unicórnio! Mas vocês sabem o que aconteceu com ele? Olha aqui, ó! O pequeno unicórnio se perdeu e ficou assustado e totalmente sozinho. Ele não conseguia encontrar a sua mamãe. Ele queria ir pra casa, mas não sabia o caminho. Ele ficou chorando. O unicórnio ficou triste, já, já. Como é que ele fica? Ah! Ah! Como é que ele fica, Miminho? Como é que o unicórnio chora? Chora! E quem que ele tá procurando, o unicórnio? Quem? Quem que é? A mamãe? A mamãe? A mamãe? A mamãe? Mas deixa eu falar com vocês. Eu comprei um livro. Tá aqui o unicórnio triste procurando a mamãe. Mas... Será que ficção vira realidade? O que é aquilo ali? Nossa! A chuva trouxe o unicórnio bebê. Foi tanta enxurrada. Vejam só a enxurrada ali, ó. Que trouxe o bebê unicórnio. Deixa eu ver, Popó. Nossa! E olha aqui. Ele tá chorando. Ele tá chorando já já, Miminho e Popó. E cadê a mamãe dele? Ó, o bebê unicórnio não chora. Não chora, bebê. Fala com ele pra não chorar, Miminho. Não chora não, bebê. Não chora. Vamos cuidar dele. Mas deixa eu falar com vocês. Nós temos que achar a mamãe dele. Cadê a mamãe dele? Vamos sair por aqui procurando? Aqui, ó. A chuva já deu uma estiadinha. Olha lá o arco-íris. Que lindo. Dois arco-íris. Olha lá. Olha lá o arco-íris. Que cor que é o arco-íris? Azul. Azul. Amarelo. Nossa! E diz que sempre onde tem arco-íris, tem a mamãe unicórnio. Vamos sair pra procurar ela? Vamos. Olha lá que lindo. Nossa! É o Ninho. Olha. Será que a mamãe tá lá? Não. Vamos procurar. Ensina. E aqui lá, como que é o nome daquele negócio lá? Mamãe. Arco-íris. Arco-íris. Fala arco-íris. Arco-íris. Fala, Miminho. Hã? Arco-íris. Arco-íris. A mamãe. Vamos procurar a mamãe unicórnio, então? Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá procurar. Já, já. Miminho. Popó. Encontraram a mamãe unicórnio? Ainda não? Não. Vamos procurar, então. O quê? Nossa! Esse aí é o touro samurai. Vamos perguntar para o touro samurai se ela não viu o unicórnio. A mamãe unicórnio. Vamos. O quê, já, já? Leva ele também para ajudar a gente a procurar a mamãe unicórnio. Achou! Achou! Uai! Mas essa aí é a mumu táxi. Cadê a mamãe unicórnio? Hã? O bebê. O bebê. Pega o bebê aqui, Popó. Que ele tá chorando. Vamos procurar a mamãe unicórnio. Olha lá o arco-íris. Eita! Mas e cadê a mamãe unicórnio? Miminho. Popó. Já, já. Cadê a mamãe unicórnio? Tá ali? Ali é onde? Cadê? 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 Eita! Achamos a mamãe unicórnio! Cadê o bebê, Jajá? Pega o bebê. Para não chorar. Hã? Traz o bebê aí, Jajá. Isso, Jajá. Põe ele aí do lado da mamãe. Olha o tanto que ela tá achando bom agora, Jajá. Olha aí, Mimim. Deixa eu falar uma coisa. Com umas asas desse tamanho, será que a mamãe unicórnio não faz mais nada, não? Não. Neném. Tem certeza? Neném. Será que ela não voa, não? Não. Não voa. Você sabe o que a mamãe unicórnio me falou? Que quer brincar com vocês. Vocês querem brincar com ela também? Não. Vamos lá no quintal brincar com ela então? Então vamos lá! Mimim. Hã? Eu não falei com você que a mamãe unicórnio queria brincar? E será que é bom brincar com a mamãe unicórnio? Voar. Voar? Como é que voa? Batendo as asas, igual a mamãe unicórnio, né? Então vamos ver se é bom ou não brincar com a mamãe unicórnio. Mas espera aí, que eu vou te esperar lá embaixo. Espera aí, Mimim. Ó. Ah! Você pôs o cinto de segurança? Deixa eu ver. Cadê o cinto? Tá aí! Tá em segurança! Então vamos lá! Que nós vamos descer até... Aqui embaixo! Mimim! Você tá preparada? Então vem que vem, Mimim! Iuuu! Iuuu! Nossa, Mimim! É bom, não é brincar com a mamãe unicórnio? Mais, Mimim! Mimim! E a mamãe unicórnio, é bom brincar com ela? É dez? Então tá bom. Então fica aí, que agora é a vez. É a vez. É a vez. É a mamãe unicórnio, né, Jajá? E as amoras? Vixe! Ah! As maduras você já comeu tudo, agora não tem mais nenhuma madura, Jajá! Comi lona, Jajá! Tá tudo dentro da barriga? E deixa eu falar com você! Papai! Ó, o papai comeu também, né? E deixa eu falar com você! Fiquei sabendo que você vai apostar corrida? Com quem? Com o Popó? E cadê o Popó? No carro. No carro? Cadê esse carro? Aê, menino custoso! Mas eu tô achando que a Jajá vai ganhar, quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver a Jajá ganhar? Vai, unicórnio! Aê, agora vem, Popó! Vai, dá o tranco aí, Popó! Vai lá ver o Popó, Jajá! Vai lá ver o Popó! Jajazinha, e você gostou de brincar com a mamãe unicórnio? Gostou? Então, nós vamos ficar aqui brincando. Mas vamos mandar um beijo pessoal, né? Cadê? Cadê o beijo pessoal? Aê, Jajazinha! Popó! Deixa eu ver seu pé! É, seu pé rachado! E cadê o beijo pessoal, Popó? Aê! Ó, a Jajá dançando com a mamãe unicórnio! Jajá, eu já venho aqui te pegar. Deixa eu só lá pedir um beijo pra Mimi. Mimi! Cadê você, Mimi? Tá aqui! Tá aqui aonde? Tá aqui! Cadê o beijo pessoal, Mimi? Aê! Fui, minha gente! Tchêêêêê!